A Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Araújo Jorge ameaçam suspender o atendimento. Milhares de pacientes podem ficar prejudicados. Saiba por que no Jornal do Meio Dia desta terça-feira. Ao vivo, vamos entrevistar o prefeito de Trindade, Jânio da Rô. Não param de chegar à nossa redação reclamações de asfalto, mato alto e muito buraco. E ainda, todos os detalhes dos pais que perderam a guarda dos filhos trigêmeos depois que as crianças ficaram abandonadas no hospital.